Fala, galera! Tá começando mais um PBT BBB. E aí, minha gente, sejam bem-vindos. Agora, Vivian, você que já viveu essa experiência sabe que estar no Big Brother Brasil é uma barra. E ninguém melhor que um crossfiteiro pra segurar uma barra. Aêêêê! Vai ser ele! Dessa vez ele foi bem. Obrigada, Maravilha. Não dá certo. Arthur Pico, ali, de canguru, não. De conduru. Bem-vindo. Vamos pro nosso momento de ex pra ex. Porque é o seguinte, Arthur, a gente vai rever algumas situações que você viveu lá na casa do BBB. E a Vivian, nossa ex-BBB favorita, vai comentar junto com você, beleza? É isso aí, bora ver as situações, Arthur? Bora, friozinho na barriga. Quando eu revelo que crossfiteiro também se apaixona. Se eu tô assim, se eu tô... Confesso sim, que eu falei com algumas pessoas, igual o Caio, que tá muito próximo agora, depois o Projoto saiu, eu fiquei com ciúme. O lance com o Fiuk, que tá muito próximo dele, o cara querendo me ver fora daqui. E eu fiquei cego com toda a situação. Hoje, eu me considero um cara... Pra mim, não é fácil falar isso. Você sabe muito bem disso, porque eu não gosto de assumir nada que eu sinto. Eu não sei se eu acho que é... Eu acho que o termo certo é que eu tô apaixonado, não sei, eu não queria. Ai, que bonitinho, gente! Ai, foi fofo, mas deu uma volta no mundo inteiro pra falar que eu acho que a palavra é apaixonado, apaixonado. É, eu tô apaixonado, era mais fácil ser de direto, mas, cara... Caramba, Arthur, tinha vezes que a gente queria entrar ali pra tentar entender como é que funcionava a tua cabeça, porque a gente percebia que era uma briga interna. Você, hora falava uma coisa, hora falava outra, a gente ficava sem entender. Meu Deus, e agora? O que que é? O que que tava acontecendo? Você tava brigando contra esse sentimento? Tava tentando realmente... Cara, eu acho que, na verdade, foi o que eu falei, que eu não entrei lá com essa ideia, né? Só que é um jogo de relações ali, pessoais mesmo. E acabou acontecendo, era uma coisa que não acontecia comigo há cinco anos, eu tô solteiro há muito tempo. Então, eu falei, ah, não vai ser no programa, agora no reality show que vai acontecer. Todo mundo olhando que eu vou me apaixonar. É, não vai ser agora. Minha mãe, meu pai, todo mundo assistindo. E, na verdade, foi aonde eu menos esperar, foi ele que aconteceu. Fiquei com medo, eu tenho uma dificuldade muito grande de assumir o que eu sinto, às vezes, de expor também alguma coisa, até uma briga, algum conflito, eu tenho uma dificuldadezinha. Mas isso aí é meu, eu melhorei bastante lá dentro também, eu tenho consciência. Não, mas eu vou te falar, esse negócio de casal dentro do Big Brother, minha gente, é difícil. Posso falar com propriedade. E, assim, eu acho que, aqui fora, a gente, por ter essa visão toda, acaba vendo a gente, vocês lá, falando coisas que talvez não deveriam falar pelas costas. Então, assim, eu acho que a DR ali dentro é o problema, entendeu? E aí, às vezes, você falava com o Projota, e aí, o povo aqui fora falava assim, por que ele não vai falar com ela? Você tinha medo da DR, não queria muito? Na verdade, eu tinha medo, justamente, de acontecer algo que veio a acontecer, né? De, das pessoas julgarem de uma forma. E aí, você tá com um sentimento, alguma coisa engasgada, você vai conversar com alguém que você confia. Só que aí, a gente esquece que tem a câmera, um momento que você tá com raiva. Depois, eu falo com a Pocah, no dia seguinte da festa, eu tô vestido de ovo, se não me engano, sem dignidade nenhuma. Eu falo, eu estou extremamente arrependido de cada palavra que eu falei, mas... Nem lembrava o que tinha dito, gente. Mas já na dúvida... Nem lembrava, não. Aí, a Pocah, mas o que foi que você falou? Ele disse, não lembro, mas tô arrependida. Mas lembrava, cara, o pior que eu lembrava. A Vivian lembra, esse que é o problema. É, eu lembro, estamos aqui com esse oráculo. Não, mas deve ser muito difícil começar um relacionamento, pô, pro Brasil inteiro, acompanhando, né, gente? Tanto é que não são muitos que dão certo, né? O Bruno já roubou ali. É, eu alfinetei os dois. Bruno, coitado, ele tá na esperança, a gente vai dar certo e você super... Cara, eu... Ah, vamos pro próximo? Quando eu me rendo a cachorrada. Nois. Ah, o meu também veio lenço, ó. Tô te falando? Eu sou o cachorrão. O cachorrão vai te morder, Gilberto. Eu sou uma gatinha. Gilberto, o cachorrão vai te meter o dente. Eu sou uma gatinha, querida. Você é uma felina, essa cara. Ah, eu sou uma felina sem vergonha. Eu sou uma felina sonhada. Passa a mão aqui, ó. Não! Ai, Brasil! Brasil! Muito bom, cara. Mas a relação de vocês era muito maneira, cara. Era muito engraçado. Que maneiro. E foi construído após vários episódios ali, alguns conflitos, erros da minha parte, erros da parte dele, vetos, votos. E no final das contas, foi uma das pessoas ali que eu mais me dava bem no final do jogo. Pois é, inclusive, você foi construindo uma torcida ali ao longo do programa. E a sua torcida, particularmente, gostava muito quando você tava ali junto do Gil e da Juliette, porque você ficava mais leve. Lá dentro, você percebia isso? Que tirando ali o jogo de lado um pouquinho, você conseguia curtir bastante com eles? Então, eu conseguia, assim, ter esse sentimento de que era mais leve com eles. Só que com a Juliette, principalmente, eu ficava ainda com o sentimento de, assim, pô, se ela ganhar, eu vou pro paredão, sabe? Então, ainda fiquei refutando um pouquinho, brigando contra isso. Depois que eu aceitei, eu falei, cara, eu vou de qualquer jeito, todo mundo vai votar em mim mesmo, a casa toda vai vir. E aí, foi muito leve. Aí, eu consegui me entregar ali pras brincadeiras, conseguir ser mais o Arthur aqui de fora mesmo. Mas você acha que a sua amizade com o Projota, ali no início, te deixou meio fechado pro resto da galera também? Cara, eu fiquei muito cômodo, eu posso dizer assim, sabe? Foi uma... Me deixou na minha zona de conforto, uma coisa que aqui fora eu tenho, meus amigos, que aí eu sento e desabafo e conto as coisas pra eles. E com o Projota foi a mesma situação. Na hora que eu tinha um problema... Eu sou o ensino dele, quando falava do Projota. Tá no Projota, meu amigo. O Rodolfo, a gente tá para o Caio, assim como o Projota. Tá pra o Arthur, Projota fazia tudo. Não, mas essa habilidade também é essencial. Eu vou te falar, quando a gente consegue se conectar com outras pessoas, você começa a ver coisas que você não via, porque você fica ali cômodo com seus amigos que já estavam ali voltando com você. Você fala até que essa pessoa é legal, olha isso. É, fica um... Eu parei pra reparar. Exatamente, Bruno. A Ju falava comigo, ela falava, cara, você é uma pessoa boa, você não aguenta esse jogo pesado, sai dele. Aí eu, não, porque eu vou jogar. Aí eu fazia alguma coisa, depois eu sentava no sofazinho azul, começava a chorar sozinho, o cara, foi, não aguento não. É... Vamos pra próxima. Quando a pré-leção do treinador é dura de engolir. Você, na nossa conversa ali, me pediu perdão por ter me chamado de escrota. E eu sei que eu também chamei você de imbecil, bobo e outras coisas que eu continuo achando. Tranquilo. Tá? E aí, no outro dia, ele, por um mal-entendido, num jogo de resistência, onde o psicológico é muito importante, ele, pelo mal-entendido, fez a mesma coisa. E ele fez exatamente como ele acabou de fazer com o Fiuk. ele me gritou e eu perguntei por quê e ele virou e disse chata do palavrão de novo. Então, tipo, essa linguagem, eu sei fazer. Eu não faço porque eu respeito as pessoas, mas você não merece o meu respeito. Assim como você não respeitou ele agora. Beleza. Ele não costuma falar, mas eu sei falar. Se quiser ouvir, eu tô aqui. Viu, bebê? Tranquilo. É, parecia que tinha decorado um texto, porque falou, né, tudo ali. Ainda bem. Mas, olha, eu acho que eu já passei por isso. às vezes você quer xingar alguém, você fala, baixa minha pessoa, ouve sem querer. Cara, é chato do caralho. E ouviu, aí tu tem que assumir. Cara, mas são situações... Falou pra ela ouvir, eu sei ouvir. Aquela hora na prova de resistência, vocês estavam dançando. Porque toda hora, cara, ficava ela e Ju, assim, ó, olhando e eu, pô, eu também não ia... Eles falavam que você não tava dançando. É, e eu tava aqui. Cara, a minha dança é isso, ou então, meu redondinho... Eu danço assim, até na balada. Eu fico assim, com o copinho na mão, ali, e aí eu falei, vocês tão falando de mim, né? Aí eu falei, Gil, você tá falando de mim? Fala, né, cara? Fala, 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 fala. No meio da balada, vai ficar ver reparando como eu danço. Pô, deixa eu dançar feio, cara. E a Vivian sabe disso, né, cara? Ali, o que você sente aqui fora, na potência 1, lá fora, na potência 20, então, é muito mais a flor da pele. Ainda mais numa prova de resistência, né? Que você tá ali tentando... E ela era minha inimiga ali, né? Vamos botar assim, se ela ganhasse, eu ia, se eu ganhasse, falando desse jogo da Discord especificamente, foi o mais difícil pra você, por conta de tudo isso, do Fiuk, da Juliette? Ai, pra você foi pesado esse jogo aí. Foi, cara, mas eu sempre falei, eu não ligo do que falam, tipo, desde que falam de uma forma leve, até porque, quando você fala primeiro, você abre pretexto pra galera te atacar ali depois. O que me deixou mais chateado ali, com tudo que aconteceu, foi o fato de eu ter falado tranquilamente sobre o Fiuk, a questão de, pô, sobre o meu jogo, ele é o pior jogador. E aí, ter escutado algumas coisas, a opinião dele, eu respeito bastante, fez com que eu ficasse mal, e ele sempre me cobrou falar as coisas olhando pra ele. E nesse momento, ele falou aqui, e eu ali, então, pra mim, não fez muito sentido. Eu falei, pô, fala olhando pra mim. Aí, ele falou alguma coisa do tipo, ah, eu falo depois olhando pra você, eu falei um negocinho. Eu falo mesmo, pô, eu ficava com uma pena, toda vez que vocês brigavam, cara, que eu achava que vocês, pô, uma amizade maneiríssima. E a gente não aguentava mais, a gente já estava saturado, já estava cansado, cara, de brigar. nesse dia do jogo da discórdia, eu acho que a maioria ficou assim, meu Deus, é agora, levantaram, levantaram, e tem medo. Briga, briga. Cara, eu acho que essa questão do jogo da discórdia, ou você realmente bate no peito, e leva a briga até o final, ou então, nem começa a brigar. Porque na discórdia ali, cresce uma coisa, inclusive no Fiuk, que nem existia essa coisa, esse embate com você, ele evitou sempre. Pelo contrário, ele pediu ajuda pra ele buscar lá, o ovo de páscoa na geladeira, gente. A dica, cara, mas eu não, então, eu vi, só que eu achei também bem exagerado da parte dele, cara, porque assim como ele estava mal, estava no sofá chorando, cara. Mas ele não sabia. Ele estava com medo de você. Então, e eu também, eu acho que talvez ele deve ter uma impressão de que você estava ali já super durão, sabe, e na verdade você estava... Eu não vim fazer amigos, Pouca. Pouca revoltada comigo. Arthur, agora a gente vai ver o que a galera do Twitter está achando disso tudo, beleza? Vamos lá então, primeiro tweet, o mundo está ao contrário, ninguém reparou, mandou, é isso mesmo, esse é o nome do Twitter. É o nome da pessoa. Do twitteiro. Brasileiros julgando a Carla. Brasileiros agora, fazendo exatamente como a Carla. Arthur, quando a Carla voltou do quarto secreto, que ela se ajoelhou ali para você, a galera aqui fora ficou um pouco... Revoltada talvez seja uma palavra forte, mas ficou sem entender por que ela tinha feito isso, porque muita gente votou nela para que ela fosse para o quarto secreto, ver que o relacionamento de vocês realmente não era a melhor escolha. e aí quando ela volta e faz isso para você ali, até o Projota falou assim, gente, será que ela viu mesmo? Porque se ela viu como é que ela está vivendo? Você também ficou surpresa? Você também achou que se ela voltasse, ela não ia mais querer ficar com você? Porque você não correu, né? Já ficou ali esperando seu momento de cumprimentar? Será que ela vai falar comigo? Então, na verdade, por ter sido, né, foi a festa do Rodolfo, eu fiquei até o sol... Já estava muito quente, eu acho que a produção já estava de saco cheio, ele falou, não, vamos parar por aqui, deixa ele dormir, o Projota põe-se mesmo para dormir. E eu fiquei até muito tarde, na hora que eu deitei, eu tenho certeza que não passaram nem três horas que eu estava dormindo, do nada tem um dummy de 1,53m batendo muito forte na porta, eu levanto ela também assim, cara. Nossa, eu assustei muito, eu já imaginava que era guerra. Eu achei muito que você reconhecer ela pelo olho, cara. Cara, não dava. Primeiro, que eu ainda estava, né, ali da festa, né? Bem zoado. Você acorda no impulso, teve uma hora, quando eu fui na porta da Xepa, que eu fui apertar o botãozinho, ela estava em pé, assim. Ela só olhou, assim. E aí eu fiquei olhando, aí eu falei, só para eu sair. Desculpa aí. Aí eu apertei, só que, cara, depois que ela tirou a máscara, aí que eu fui falar, aquele perfume, então, era dela. Eu senti o perfume. Era o perfume, porque ela passou o perfume, ela estava com muito cheiro do perfume dela. Mas lógico, você naquela situação ali, você não sabe o que está acontecendo. Pô, o Dami com o cheiro da minha mulher, que isso, que bizarro. Que isso, cara. O que eu faço? E todo mundo vem em cima de mim, falando, Arthur, o que você fez na festa? O pessoal achou que eu tivesse cometido alguma atrocidade, quebrado alguma coisa. O Gil falou, é guerra no Brasil. É guerra no Brasil. Cara, absurdo. E, por fim, o pessoal até falou, ah, não, porque partiu. Gente, não é por mal, é meu jeito, assim mesmo. Eu até brinquei com a música do Nego do Borel, que eu esqueci como que namora mesmo. Que falaram de uma forma que quando eu vi o vídeo, eu fiquei bem tranquilo, eu sou muito assim, eu bati na mão dela, a gente tinha uma relação muito assim, se vocês forem reparar, muito de brotherzinho, de brincar, de fazer piadinha, uma coisinha mais ácida aqui por parte dela, e eu ficava chateado. Aulas, cria. Aí depois aulas. E aí, nessa parte... Yami, cria. Corre Yami. Nessa parte, eu fiquei, confesso que, na hora que eu olhei, eu não vi nada demais, ao meu ver, assim, me conhecendo, que eu peguei na mão dela, levantei ela, abracei e beijei. Pra mim, foi muito natural, porque eu sou assim, eu imaginei que eu tivesse feito assim, valeu, e tivesse saído, não foi isso que eu fiz, sabe? Mas eu sei que, aos olhos das pessoas aqui, por tudo que já estava acontecendo também, não foi legal. E poderia ter sido de uma outra forma. Pô, e agora tem um twist que ele vai gostar, hein, Bruno? Vê aí. Mumuzinho mandou. Acho que Arthur tem muitos defeitos, mas, pra mim, ele tem muitas feridas da vida dele aqui fora. Hashtag BBB21. Olha aí, Mumuzinho compreensivo. Muito, nossa, mas totalmente coerente aí, porque acredito que, quando a gente entra naquela casa, as coisas aqui, os traumas, as felicidades, os defeitos, as virtudes, elas ficam ainda mais em evidência, sabe? Eu, aqui fora, eu não grito com meus amigos, eu não me estresso, eu saio xingando quando alguma coisa acontece comigo. Eu fico na minha casa, desligo meu telefone, vejo minha série, acordo melhor, faço minha oração e vou pra vida de novo. Então, lá não tem jeito. Lá você discute, você dorme do lado do cara. Eu dormia. Eu e o Fiuk no chão, assim, lado a lado. E o Fiuk mesmo falou, cara, eu te desculpo por tudo que aconteceu, porque eu, há quatro, cinco anos atrás, eu era igual a você. Eu tive atitudes, machuquei pessoas que eu amava, que eu gostava, então, não é compreensivo. Não é certo, isso aí eu admito. Eu reconheço meus erros, não tem problema nenhum com isso, mas acontece, cara, e os erros também fazem a gente crescer. Você não demorava, não, pra reconhecer ali. Cinco minutos depois, né, Bruno? Ele já tava ali falando, cara, eu não me orgulho disso, não. Eu sou impossível mesmo. Dava pra ver, Dava. Esse é o primeiro passo pra evolução. Amém. Boa, Vivian. Olha, minha gente, as provas de resistência do Big Brother já são um clássico do programa. Todo ano tem que ter, né? E se for mais de uma, é melhor ainda, porque dá mais emoção, sabe? Mas eu vou te falar, é muito difícil de aguentar firme até o final. E pra falar melhor sobre isso, eu vou chamar uma mana que, assim como eu, sabe muito bem o que é segurar a onda na hora das provas. Conta pra gente, Mari. Olha, Vivi, você também sabe o perrengue de uma prova de resistência, né? Tem que ter muita concentração e muita força na bexiga, viu? Porque tem horas ali que a gente tem que ter muito foco pra continuar. Se a canoa não virar, olê, olê, olá. O quê? Primeiro que eu já me preparava pra todas as provas achando que era de resistência. E é claro que dá medo, dá frio na barriga, mas uma coisa boa que é a prova de resistência só depende de você. Uma boa tática é eu tô bem, tô zero, tô tranquila, aí o outro já fica meio insegura. Ixi, será que eu vou aumentar o mesmo tanto que ela? A Vitória, ela parece que tá, tipo, morta, tá? Só o corpo ali. Se tivesse a prova de resistência de maquiagem, eu já teria uma campeã pra indicar logo de cara a linha Power Stay da VON. Começando pelo batom bala que fica intacto por 10 horas. É muito leve e confortável. E o batom líquido que são 16 horas de duração tirando onda com os outros e com conforto. Textura cremosa e acabamento vibrante lindo. O corretivo arrasa demais. 18 horas sem acumular nas linhas. Será que existe um produto que resistiria mais nas provas de resistência? A base líquida e o gel de sobrancelha que é lançamento. Eles resistem até 24 horas sem se abalar com nada. Todos os produtos não transferem, não craquelam e não mancham. E o melhor, a prova de umidade, calor e suor. E você, qual desses produtos levaria para uma prova de resistência? Corre no Instagram da Avon para responder. Se eu estivesse um BBB, eu teria a linha Power Stay para aguentar a prova firme e forte comigo. Beijo, gente. Beijo, Vivi. Maravilhosa. Adorei. Beijo, Mário. Até a próxima. Arthur, nosso papo foi bom demais, mas está chegando a hora de se despedir. Muito obrigado. Ah, Bruno, nem fala em despedida, cara, eu já fico como? Não, você está muito triste. Sofrendo por antecedência com esse BBB 21 que está chegando na reta final. Não, falta pouco, a gente está muito tenso, mas ainda tem muita água para rolar até a grande final. E você que está assistindo a gente e também está com saudade do BBB, aproveita para maratonar todos os vídeos do TBT BBB aqui no canal Humor Multishow. É isso aí, não deixe de acompanhar também a gente no nosso BBB A Eliminação que essa última semana está intensa, viu? Eu fiquei sabendo que certas pessoas, sabe, vão invadir a casa do Big Brother ao vivo no programa de terça-feira. É isso mesmo, Bruno Deluca? Você vai invadir a casa? Será? Será? Me aguardem. Valeu, galera. Um beijo e até lá. Beijo.